E ae? Não, e ae não, isso não é chamada do nosso canal. Salve aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? Bom galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre curiosidades. É, pra se você chegou aqui agora e não viu o vídeo de ontem, de repente você perdeu o vídeo de ontem. Ontem a gente fez um vídeo compartilhando todos os custos, os números aqui do Vivendo o Mundo afora. Dos últimos 10 meses. Vai lá, assiste o vídeo de ontem se você não assistiu. E se você já assistiu, seja bem-vindo a este vídeo onde a gente vai compartilhar algumas curiosidades, algumas um pouco vergonhosas. É, né? Mas faz parte. Vamos embora rapaziada, vamos entender então um pouquinho mais do Vivendo o Mundo afora, agora em dados e outras coisas que a gente vai falar pra vocês. Vivendo o Mundo afora sem maquiagem galera, vamos embora. Vamos começar então rapaziada, direto falando sobre a quilometragem total rodada. 180 dias de viagem, beleza? Nesses últimos 6 meses então a gente rota, rota, rota. Ai gata. Que? Ô louco gata, você me machucou. Com certeza não foi proposital, não queria te machucar. Então por que você me deu um soco se não foi proposital? Bom galera, seguinte então, a gente começa já falando sobre a quilometragem total que a gente já rodou com a Maria. Então foram 12.484 quilômetros. Isso por dia dá uma média de 69 quilômetros por dia, que é muito pouco. Então como vocês podem ter visto rapaziada, olha só, a gente tá rodando 69 quilômetros aí por dia. Isso é bem pouco rapaziada. Muita gente fala assim, nossa, meu, você não fica cansado de dirigir a Kombi, não fica não sei o que. Cara, a gente não dirige tanto assim. O que acontece numa viagem de longo prazo como essa, a gente às vezes dirige percursos longos durante um, dois dias. A gente dirige 600, 500 quilômetros num dia. E aí depois a gente para e fica 3, 4 dias parado em algum lugar ou 3 dias curtindo, gravando, fazendo as coisas. Então isso você subdivide e dá 69 quilômetros. E a gente teve um total aí de litros de combustível consumidos de 1.409 litros e 69 mililitros. Outra coisa galera que todo mundo pergunta pra gente é qual o consumo da Maria Eugênia. Então nesses primeiros 180 dias a gente fez o cálculo e ela tá consumindo uma média de 8.86 quilômetros por litro. Isso é muito interessante rapaziada, que vocês vão ver que tem o mito da Kombi, ela economizar combustível só de ficar com a marcha engatada. Isso é uma mentira, tá? Isso é uma mentira deslavada. Pelo menos a Maria não funciona assim. Anda na banguela com Kombi. É, só é perigoso, né? Então você tem que fazer isso com cautela. Não vai chegar num morro muito louco e desbanguelar o carro igual um condenado. Exatamente isso. Não é descer na banguela os morros, tudo e descer. Até porque a gente veio falar com a gente nessas passagens que a gente teve pela Serra do Ai Meu Deus, era isso? Serra do Deus Me Livre. Serra do Deus Me Livre. Ah, perdi meus freios, não sei o que. Pô, bicho, eu desci lá engrenado na primeira marcha. Lá era uma pirambeira muito forte, não é isso. Mas tipo, em momentos que você consegue deixá-la na banguela, deixa na banguela que ela economiza muito mais, tá? Mas vocês vão ver isso. Fica a dica. Outra coisa que a gente marcou aqui pra vocês, galera, é o combustível mais caro e mais barato de toda aventura até agora. O combustível mais caro que a gente já pagou foi em Santa Vitória dos Palmares, lá no Rio Grande do Sul. A gente pagou R$4,19 o litro. A gente já viu o combustível mais barato, a gente já viu até R$4,40, mas a gente não abasteceu. Mais caro, é. R$4,40 a gente já chegou a ver, só que claro que daí a gente não tava apertado, a gente não precisou abastecer. Foi lá em Paraty. E o combustível mais barato também, então, que a gente pagou foi R$3,17 em Ubatuba, São Paulo. Todo mundo disse que ia ficar caro em São Paulo, combustível mais barato, galera, até agora de toda aventura. Seguinte, rapaziada, quantos pedágios a gente já passou? A gente passou, então, por 33 pedágios já nessa nossa aventura. O pedágio mais caro que a gente pagou foi R$23,00, foi em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E o pedágio mais barato que a gente pagou, em São Paulo também, R$1,80. Bom, galera, essas foram as curiosidades relacionadas a transporte. Agora a gente vai pra aquelas outras curiosidades, aquelas assim, né, tipo, hum, vamos lá, vamos compartilhar que vocês vão ver por que eu tô falando isso. É, vamos começar com o Águia. Quedas com o Águia, quantas a gente teve, amor? Duas. É, a gente já caiu duas vezes com o nosso equipamento de imagem aérea. Uma foi em Curitiba, a gente caiu no Parque Tanguá, foi uma queda bem baixinha. Uma brincadeira boba. É, enroscou numa arvorezinha e caiu, não estragou, não aconteceu nada. E a segunda foi um perrengue ferrado que a gente teve aí em Campos do Jordão. Se você não viu esse vídeo, um dos vídeos mais aclamados do canal é a queda do drone. Um dos vídeos mais amados e mais odiados também, tipo, é um misto assim. Mas a gente passou o aperto, galera. A gente praticamente achou que tinha perdido o equipamento, mas a gente conseguiu recuperar sem prejuízo também. Então foram duas quedas com o Águia. Quantas multas a gente levou até agora, amor? A gente já tomou uma multa, rapaziada. Foi uma multa de velocidade, que era 48 km por hora, a gente tomou 40. Não, o inverso. Era 40 por hora e a gente passou a 48. É. Mas faz parte, né? Em 180 dias, só uma, acho que até tá, né? Tá tranquilo, tá favorável. Galera, essa aqui todo mundo pega no nosso pé e agora tá aqui pra mostrar pra vocês que não é bem assim. A gente não precisa surtar, porque a gente não vai morrer. Quantos miojos a gente já consumiu até agora? 180 dias a gente consumiu 37 miojos. E calma lá, não são 37 dias comendo miojo, são 37 pacotinhos de miojo. Geralmente a gente faz 3 quando vai comer, fazer a janta. Então pode ver que a gente comeu que uns 15 dias miojo, mais ou menos? Tá tranquilo, tá favorável. Relaxa, que a gente não vai morrer não. A gente comeu também, então, 39 latinhas de milho, rapaziada. O que eu achava até que era mais, quando eu vi que era só 39 até que... Tá tranquilo. Quantos objetos perdidos, galera? A gente já perdeu dois objetos nessa viagem e a gente tem marcado o que que é. O primeiro foi bem no começo da aventura, que é um saquinho onde eu tava vendo, guardava os hélices do drone dentro. E o segundo foi uma toalhinha que a gente tinha lá na frente, que eu tava vendo, sempre colocava pra proteger o cinto da camiseta, porque o cinto fica encardido, principalmente o dele, porque eu como sento no meio, o cinto é na cintura. Ele como senta aqui no motorista, o cinto fica aqui e a janela aberta fica pegando poeira. E aí tipo, suja o cinto e suja a camiseta quando tá limpa. A gente perdeu essa toalhinha. Provavelmente quando abriu a porta, caiu, sei lá. Não sabemos, perdemos. Eu já fiz a Barbie então seis vezes, nesse período de seis meses. Bastante, né? Porque no começo ele disse que ele ia virar o Papai Noel. Nossa, é, mas eu não consegui, eu não aguento. Chega um momento que a Barbie começa a coçar demais. Aí vem pra parte, digamos, mais legal da viagem inteira, rapaz. Ou não, né? Porque eu não acho isso muito legal de compartilhar. Galera, teve uns vídeos aqui atrás que a gente falou, tá, a gente fez uma brincadeira. Uma brincadeira não, a gente comentou que a gente tava indo dormir sem banho, porque a gente tava indo dormir numa barreira policial. E aí eu comentei assim, nossa, eu acho que a gente é o casal que mais fica sem banho de toda a história aqui dos aventureiros da cidade. O casal mais porco da aventura. Galera, olha só, 180 dias. O Otaviano ficou 29 dias sem tomar banho. É quase um mês sem tomar banho, galera. Tranquilo, gostoso, rapaziada. E eu, claro que eu sou mais limpinha, fiquei 25 dias sem tomar banho. Não, não, não. Meu Deus. Galera, é claro que não foram dias seguidos, né? Imagina 25 dias seguidos sem tomar banho. Mas foram dias aleatórios. E o curioso até é porque tem dias aqui que tá anotado que não era por falta de chuveiro. É por preguiça. Tipo, sabe, a gente ficou até tarde num campo e trabalhando. Era uma hora da manhã e a gente falou, ah, eu não vou tomar banho. Vou dormir. Exatamente isso. Mais ou menos. E a gente, na verdade, também nunca passou mais de dois dias sem tomar banho também. Dias, então, rapaziada, que eu e a baixinha andamos de chinelo. Vocês sabem, rapaziada, que a gente tá pedindo patrocínio para Havaianas, né? Vem, Havaianas. Vem com a gente, meus queridos. A gente faz parte da raça chineloide. Esse negócio de Havaianas defere para os seus pés já é coisa do passado. Agora é aventura, entendeu? Acabou. Rapaziada, nesses 180 dias a gente ficou 148 dias de chinelo. É. Tipo, só tem 10, 12 dias que a gente andou de tênis. Isso que a gente bota o tênis para fazer uma trilha. Então, eu considero dia com tênis e não de chinelo. Porque depois a gente volta e a primeira coisa é botar o chinelo e já voltar para a aventura. Legal, né, galera? Uma curiosidade bacana. Outra coisa, falando agora de clima, galera. A gente teve em 180 dias, 138 dias só com sol e só 30 dias de chuva. Dias que choveram o dia inteiro e deu sol o dia inteiro. E aí teve 12 dias em que o tempo oscilou. Choveu, ficou nublado, fez sol e tal. Mas bem bacana, a gente pegou bem poucos dias de chuva, né, até agora. O que é muito bom para a aventura. Tranquilo. E aí vem algumas coisinhas da Maria também. A gente foi parado só uma vez pela polícia. Isso já faz um tempão que já aconteceu. Foi tudo tranquilo. O policial quando parou falou, só quero ver a Maria. Não teve nada. Pneu furado a gente não teve nenhum. Porém a gente fez um rodízio porque um estava bem surrado já. Nossa, estava terrível. E a gente teve também oficinas mecânicas 3. Lembrando que essas oficinas mecânicas, uma já foi em Joinville, que deu uma bomba. A suspensão à frente. Mas, tipo, foram praticamente no mesmo dia, assim que aconteceu. E é isso aí. Dias que a Maria não ligou, não existiu. A Maria ligou todas as vezes. E xa lá, muito ouro. É isso, galera. Agora a gente vai para uma outra coisa que bastante gente pergunta. Se a gente dorme muito no carro, se a gente usa bastante a estrutura para dormir no carro. Vamos lá, vamos compartilhar com vocês. De 180 dias, quantos dias nós dormimos na Maria? 157 noites dormindo dentro dessa vaquinha gorda. A gente passou mais tempo dormindo na Maria do que usando chinelo. É, olha só que legal. Vamos compartilhar aqui também quais foram os lugares que a gente dormiu desde o começo da aventura. A gente relacionou isso e acho que é uma informação bem bacana para passar para vocês. 18 noites em postos de combustível policial ou SAMU, bombeiro. A gente dormiu 105 dias em campings. 9 dias em wild camping, que são campings sem estrutura ou tipo no meio do mato. Ou em ruas e praças, ou seja, adeus dará. Estacionamentos a gente passou 11 dias. 11 noites dormindo no estacionamento. A gente passou 25 dias dormindo em casa de amigos. E em pousada e hotel a gente passou 12 dias. Nossa, 12 dias em pousada e hotel? Não, já lembrei então, galera. É por causa que na verdade a gente lá no sul a gente passou quase uma semaninha numa pousadinha em Cidreira. Uma pousadinha bem baratinha. Bem baratinha. A gente falou lá que não tinha camping. Exatamente isso. Então foram 12 dias em pousada e hotel. Então beleza, rapaziada. Olha só que interessante isso aqui agora. A gente então teve nessa nossa aventura inteira então 13 pernoites que foram pagas. E a gente teve na verdade 167 pernoites que a gente conseguiu fazer a permuta. A troca com o nosso trabalho. Uma curiosidade bacana com relação a isso, galera. No vídeo de ontem, pra quem não viu, se não viu vai lá ver, se já viu já sabe. A gente gastou 500 reais com hospedagem nesses primeiros 180 dias. Isso é bacana porque se a gente teve 13 pernoites pagas, a gente fazendo o cálculo foram 38,46 reais por pernoite. Se for ver isso então por pessoa, porque a pernoite são sempre pra duas pessoas, 38,46 dividido por 2 dá 19,23 reais por pessoa a pernoite. Então foram pernoites bem baratinhas que a gente pegou também. Pousadinhas e hotéis bem baratos. Exatamente isso. É que na verdade quando a gente pega um pão a pousada, alguma coisa, significa provavelmente que a gente não achou camping no lugar. E a gente vai em busca também de uma opção baratinha pra gente não gastar tanto. A gente adora dormir na Maricota. Essa é a pura realidade. A Maria, galera, ela tá se transformando cada vez mais na nossa casa, casa mesmo assim. Não só dormir na Maria, a gente gosta muito de camping. A gente realmente é campista, a gente adora ficar em meio à natureza. Todo camping sempre tá num lugar super legal. A gente é fissurado. Até muitas vezes as pessoas perguntam pra gente Nossa, tem tanta gente oferecendo casa pra vocês, por que vocês não ficam? Cara, a gente adora ficar em camping. É o que a gente se propôs. A gente caiu na estrada pra viver essa vida. Então é o que a gente gosta de fazer. Então por isso que essas nossas estatísticas caem tanto em noites dormidas no carro, tantas noites em camping. É o que a gente foi em busca, então... E é legal, porque é uma aventura de volta ao mundo, a gente vai dormir no carro. Olha só. É. Tá certinho. Valeu, rapaziada. Era exatamente isso. Então essas são as curiosidades. A gente espera que vocês tenham gostado. E se divertido aí com essas coisinhas aí que eu e a Baixinha acabamos enfrentando e passando e compartilhando com vocês aí todos esses dias. É isso aí, rapaziada. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, rapaziada. É muito importante pra gente. Faz um comentário aqui embaixo o que você achou dessas curiosidades. Tem alguma coisa ali que você achou? Ai, nossa. Eu sei que todo mundo vai vir dizer que a gente é uns porquinhos. Isso a gente já sabe. Não precisa nem dizer, tá? Exatamente isso. Não, mas se for dividir também, ó, galera, por seis meses, os trinta dias, e dar um banho, tipo, a cada um dia. É isso? Não, gato. Três dias. Trinta dias. Trinta dias, gato. Você ficou um mês sem tomar banho. Isso. Mas é porque quando soma assim, fica um troço muito maléfico, entendeu? Mas dividido assim é de boa, entendeu? É, picadinho, galera. Não aparece tanto. Eu prometo pra vocês que esses dias sem tomar banho foram dias em que a gente não se movimentou, não transpirou, dias de frio. Prometo pra vocês. Isso é uma mentira. Vamos embora, rapaziada. Valeu? Era isso, então. Obrigado por ter vocês aqui mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e tem mais uma coisa. Olha que legal. Hoje, ainda mais à noite, eu vou lançar mais um especial pra vocês, que é do Águia. Eu vou lançar pra vocês aí, mostrando algumas informações também de voos do Águia, tempos de voos. É só um bem... Resumo, estatísticas com relação ao drone. É isso aí. É um videozinho bem rapidinho, só que vai ser só falando sobre o drone e algumas coisas que a galera também queria saber. Valeu? Um abraço, um beijo, um queijo. Vivem do mundo afora. Vai! Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço.